Muito boa noite a todos, programa Ligados no ABC mais uma vez com vocês, é um prazer sempre estar com vocês. E hoje nós temos algumas atrações que estão chegando por aí, dia de chuva, né? Me diz uma coisa, como é que você passou a semana? Passou bem a semana, de quarta até agora? Espero que tenham passado bem. O programa da semana passada foi sensacional, foi caloroso. Estamos aguardando hoje a Andrea do Vale, a Miss Bumbum Piauí, que vai estar vindo aqui no programa para estar sendo entrevistada. O cantor Lauro também, que está chegando por aí, está arrebentando. E vocês vão poder estar conhecendo um pouquinho mais. Tudo bem, Thaís? Tudo melhor agora. Que bom, Thaís. O que você falou para mim já que queria mandar beijo, não sei para quem, o que foi? Bom, eu quero mandar um beijo para o meu avô, que ele mora lá em Petrolina, o meu avô Francisco, um beijo, vou ir para a minha tia e para todos que nos estão assistindo. Tá bom, Thaís. E você, Bianca, tudo bom? Tudo. Como é que passou a semana? Bem. O que você conta de novo? Nada. Nada de novo? Nada. Não casou, nada? Não. É brincadeira. Quer mandar um beijo para alguém? Sim. Para o meu pai que está trabalhando, para a minha papada, que coitou de mim, e para o meu avô, e para todo mundo que está assistindo nós. Tá certo, então. Então, nós vamos agora iniciar o programa recebendo aqui a nossa anfitriã, patrocinadora e amiga da gente, Zinha Batista, cantando para vocês, aqui junto com a Thaís e a Bianca. Terezinha, é com você. Vamos nessa. Vamos nessa. Toda vez que eu olhava pra você, tantas coisas eu queria te dizer. Eu pensei que pudesse te esquecer Me preparei e esperei pra esse dia chegar Quero te falar Eu achei que esse dia nunca chegaria Tão triste por falar Vou chorar Você me encheu com os meus sentimentos Olha a tristeza, logo passa Fiquei o tempo todo esperando o seu abraço Eu não quero me aparecer Eu só quero um espaço por você Eu só quero ser lembrada com você Olha bem comigo onde eu for E viver uma vida só de amor E viver uma vida só de amor E viver uma vida só de amor Você me encheu com os meus sentimentos Olha a tristeza, logo passa Fiquei o tempo todo esperando o seu abraço Fiquei o tempo todo esperando o seu abraço Eu não quero me aparecer Eu só quero um espaço por você Eu só quero ser lembrada com você Olha bem comigo onde eu for E viver uma vida só de amor E viver uma vida só de amor E viver uma vida só de amor Eu só quero ser lembrada com você A surpresa não é, é segredo. Segredo. E me diz uma coisa, esse show que vai ter dia 5 de outubro, no buffet Tutinói, né? Isso. É o show do Danilo Borges, com participação de Zinha Batista, e com a banda Latitude 10, que chique, Terezinha. Sério mesmo? Foi, é, vai ser. O que você vai cantar pra gente agora? Agora? Eterna Namorada? Eterna Namorada, esqueci. Se não é seu produtor, hein? Você tá na roça. Vamos com a gente, então. Zinha Batista, cantando. Como um mais um são dois, como dois mais dois são quatro. Eu quero ver você comigo no meu quarto. Como um mais um são dois, como dois mais dois são quatro. Eu quero ver você comigo no meu quarto. Vem, meu bem. Vem, meu amor. Senta ao meu lado. Vem ver a noite iluminada. Vem, meu bem. Vem, vem, meu amado. Vem ver o céu estrelado. Vem, meu bem. Vem, você vai ser pra sempre meu eterno namorado. Vem, meu bem. Eu quero ser somente sua e muito amada. Como um mais um são dois, como dois mais dois são quatro. Eu quero ver você comigo no meu quarto. Como um mais um são dois, como dois mais dois são quatro. Vem, meu bem. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Senta ao meu lado. Vem ver a noite iluminada. Vem, meu bem. Vem, meu bem. Vem, meu bem. Vem, meu amado. Vem ver o céu estrelado. Vem, meu bem. Você vai ser pra sempre meu eterno namorado Eu quero ser somente sua irmã e falada Vamos aplaudir, Zinha Batista Agora seu amigo deve estar feliz, né Zinha? Muito feliz Tá? Manda um abração pra ele, poxa É um abraço, um beijo Engraçado, você não fala o nome das pessoas, né? Não pode falar O que você acha desses segredos da Zinha Batista? Eu acho que um dia alguém vai tentar xeretar e vai tentar descobrir É, pode ser, né? Pode ser Obrigado pela sua presença E daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? É isso aí, gente Ligadinhos no ABC daqui a pouco Nós vamos ter aí as crianças entrevistando, tá? Então não percam O programa Ligados no ABC hoje tá sensacional Tá muito bacana Eu quero pedir agora pra Bianca e pra Thaís agora Que podem sentar ali Que daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Pro momento que diz que agora eu vou chamar minha querida assistente de palco Marcela aqui Tudo bem, minha querida? Tudo bom? Tudo jóia com você? Tudo sim Que bom que você voltou É, pois é, né? Você tá fazendo muitos eventos, Marcela? Eu sei que você faz feiras, como é que é? Tô Inclusive não deu pra mim voltar na semana passada por causa disso Além de eu trabalhar aqui, eu também faço outros trabalhos por fora Então acaba ficando muito corrido pra mim Como modelo, né? Isso Que bom tê-la aqui É isso aí então É a Marcela aqui com a gente no programa Ligados no ABC É, bom Agora eu vou cantar uma música pra vocês Porque no começo do programa eu ia cantá-la, hein? Mas eu tava assim tão concentrado Que acabei chamando a Zinha Batista Mas beleza, vamos nessa então Daqui a pouco a Stephanie Nicodemus vai estar cantando pra vocês E muito mais atrações, hein? Não percam Você me faz pensar que tanto faz Não vê que eu quero algo mais Algo mais Sinta lá de dentro a vontade Esqueça o medo e volte atrás Meu canto te espera pra te dizer Que o meu sonho mais louco é ter você E subir aos ares com toda malícia A malícia de viver Escuta e me diz Que eu sou errado E que meu canto de mente A poesia Só quero dar vida A este amor Te dar o mundo Ir mais fundo Nesse mundo Que existe dentro de você Meu canto te espera Pra te dizer Que o meu sonho mais louco é ter você E subir aos ares com toda malícia A malícia É a te viver Escuta e me diz Que eu estou errado Que eu estou errado E que meu canto de mente A poesia Só quero dar vida Só quero dar vida A este amor Te dar o mundo Ir mais fundo Nesse mundo Que existe dentro de você Que existe dentro de você Que existe dentro de você Essa canção E eu gostaria E eu gostaria de chamar Com muito carinho Aqui pra cantar Você vai fazer algum show Você vai participar de algum programa Alguma coisa assim Eu vou fazer show dia 17 E dia 24 Olha que Deus Você sabe onde não? Não me lembro Não? E você vai Hoje você está com duas bailarinas É isso? Sim Eu quero chamar elas aqui Pra dançar comigo Então pode chamar Pode chamar pelo nome Entre a Rayuri e Nathalie Isso Cadê os aplausos? Oi Rayuri Vem aqui Fica aqui do meu lado Eu acho que eu já conheço a Rayuri Tudo bem linda? Tudo Que bom Quer mandar um beijo pra alguém? Quer mandar um beijo pra minha mãe Pro meu pai Pro meu irmão E pra todos Que bom E você é Nathalie É isso? Sim Tudo bem Nathalie? Tudo Nossa como você é linda Obrigada Quantos anos você tem? 11 Tá Você quer mandar um beijinho pra alguém? Fala lá pro telespectador Oi? Quer mandar um beijo pra alguém? Ah Quero mandar Pra minha mãe Pro meu pai Pro meus irmãos Tá certo Então Tá bom Então Então Vamos Vamos deixá-los aqui O palco é deles? Vamos Vamos nessa então Com vocês Stephanie Eu sou artista Sou diferente De um bom e especial Vivo contente Mas na escola Não posso falar Não posso faltar Tenho que estudar Fazer alguém na vida Nas minhas canções Se eu fui SER SEU Não posso nos Não possoOR Passar Mas não Tenerife E Inseleção É É Nascimento O que é isso? 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 Precisamos gravar mais músicas E agora você vai cantar qual? Ei menino Ei menino? Então tá bom, com vocês Stephanie e Nicodemos aqui no programa Ligados no ABC E aí Música Ei menino, venha me dizer quantos anos você tem, você tem que me dizer Ei menino, venha me dizer quantos anos você tem, você tem que me dizer Só a menina que agora vem e quer ficar, é menino bonito, você tem que me amar Só a menina que agora vem e quer ficar, é menino bonito, você quer me namorar Segura na mãozinha dele, dá um beijo, vai no queijo, espalhar o computador, vai descendo no bolet Segura na mãozinha dele, dá um beijo, vai no queijo, espalhar o computador, vai descendo no bolet Um, dois, três, quatro Ei menino, venha me dizer, diga o seu nome, eu preciso saber Ei menino, venha me dizer, diga o seu nome, eu preciso saber A sua infância, você vai ligar, diga o seu nome, você tem que me dar, pega e quer ficar, é menino bonito, você tem que me amar Ei menino, venha me dizer quantos anos você tem, você tem que me dizer Ei menino, venha me dizer quantos anos você tem, você tem que me dizer Segura na mão, minha beleza, um beijo vai no queijo Es schorя o corpo todo, vai descer no rumo Segura na mão, minha beleza, um beijo vai no queijo Es schor even como toda, vai descer no rumo 1, 2, 3, 4 É isso aí. Vamos aplaudir a Stephanie Obrigada Que bom Stephanie que você está vendo aqui mais uma vez Você quer passar suas redes sociais por favor? Sim, o meu número para contato é 987892327 E o meu Facebook é Stephanie Vitória Tá certo E vocês, querem dar um recadinho para alguém? Apesar que daqui a pouco vocês vão estar com a gente ali no Momento Kids, tá bom? Então já já a gente conversa mais, tá? Uma salva de palmas então Para Stephanie Nicodemos A Yuri e Nathalie Meu querido Lauro Reis Vamos aplaudir aqui no programa Ligados no ABC Como é que você está rapaz? Eu estou bem, graças a Deus, melhor agora Junto com uma pessoa tão simpática igual a você Prazer recebê-lo aqui Você sabe Lauro que aqui Meu programa tem uma particularidade Nós temos as crianças e temos os adultos Então nós dividimos Como eu tenho muitas amizades no meio E trabalho, sou um produtor musical que trabalha com crianças Entendeu? Então a gente sempre está abrindo espaço Para as crianças mostrarem o trabalho aqui Mas já ouvi falar muito do seu trabalho E me diz uma coisa Nós temos bastante tempo para ficar junto aqui Nós temos duas horas do programa, né? Eu quero que você diga para o telespectador Com quantos anos você começou a sua carreira? A minha carreira Eu tenho várias carreiras Eu venho da vida rural Então eu venho trabalhando E eu tinha uma parceria junto com meu irmão Infelizmente foi desfeito E eu comecei a escrever as músicas sertanejas Aí foi onde que eu resolvi gravar alguma coisa Para começar a ser divulgado Onde que agora eu encontrei uma pessoa muito importante Essa é a amigona nossa Parcerona da gente Que está me transportando As comunicações Então graças a Deus Está começando a dar tudo certo Mas começou pequenininho cantando, né? Já comecei pequenininho Só pequeno Comecei pequenininho Ah, que bacana É assim, né? Uma bagagem Tem uma bagagem bem grande, então E eu gosto muito de escrever, né? Só tenho três letras com posições Nossa, que bacana, rapaz Quem precisar de algumas letras aí Estamos aí Não, você sabe aí Vocês estão ouvindo, né? Telespectador Quem precisar de músicas É só falar com o nosso querido Lauro Reis aqui Ou então fala com o Sidney Maia E a gente vai atrás da Eli, né Eli? Daqui a pouco Oi Eli, vem cá conversar com a gente, vai A Eli Uma salva de palmas para a nossa querida Eli Nossa querida empresária aqui Empresaria, vários artistas Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus Ih, correndo, né? Atrás do prejuízo, né? Tem que correr, né? Tem que correr Se não correr, você Os outros correm e passam em cima de você, né? É bem por aí mesmo E me diz uma coisa, Eli Se um tiver algum artista te assistindo E ele precisar de uma assessoria Pode ir até o seu escritório Conversar contigo Com certeza Eu tenho meus contatos O meu site é O meu e-mail, né? Ainda não tenho um site Estou preparando Meu e-mail é Eli Moreira Eli com Y Eli Moreira 2011 Arroba hotmail.com E o meu telefone é 11 984 5128 8454 5128 Tim, tá bom? Tá certo Eu vou falar com você também Que aí você entra em contato comigo E a gente está junto nessa parceria aí Essa parceria nossa não é para hoje só, não, né? É isso aí Bom E Ah, você vai deixar nós Vai deixar-nos Então, tudo bem Obrigado, Eli Obrigado Vem pela sua presença aqui Estar agraciando o programa Ô, Lauro Vamos Diga aí, meu amigo E como você é produtor Quem sabe a gente pode estar fazendo algum CD junto, né? Ô, rapaz É só a gente sentar e conversar Então, nós temos Eu tenho Só quatro músicas próprias no CD Então, eu pretendo concluir O CD completo Demorou, né? Que eu tenho algumas músicas só regravações E eu Como é divulgação Então, eu não quis fazer o CD completo Só com as músicas minhas Então, eu regravei alguma coisa Então, nós já vamos jantar hoje Já vamos sentar, conversar E já vamos fechar esse trem aí Ok Vamos fazer logo um CD inteiro, né não? Então, precisamos trabalhar Lauro Reis com vocês No programa Ligados no ABC Mandem e-mails pra gente Que já já a Marcela vai estar lendo pra vocês Vamos nessa Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu pé O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Às vezes, verso, olho Ela chega de repente Em um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repete No meu subconsciente Um sorriso e um olhar Coração ficou doente Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Estou sem direção Em um beco sem saída De a paixão virar amor Quero ela em minha vida Meu peito está doendo É uma barra, noite e dia Ficar sem ter meu bem Grande cruz, ave maria Não brinque com a paixão, amigo Tome cuidado Explodiu no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão, amigo Ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Obrigado Que beleza Esse é o Lauro Gês Vamos aplaudir aqui, gente Nos estúdios Estão ligados no ABC Eu quero mandar Tem um pessoal assistindo a gente Lá em Tremembé Lá perto de Pindamonhangaba Quero mandar um abraço aí Pra Daniel Alves Que está assistindo a gente Aí no Tremembé Quero dizer pra você, amigo Que nós estamos fazendo o concurso A mais bela garota do interior Aí em Pindamonhangaba, tá? Se você souber de alguém Que quer se inscrever É só falar com o Sidney Maia, tá bom? Daniel Alves Um abraço pra você Vamos aproveitar a sua rede aí Então vamos fazer o concurso aí Que eu tô procurando uma vocalista Pra banda Um vocalista Uma vocalista Uma menina Eu te arrumo isso Então já estamos Já com o clipe preparado Já estamos com tudo pago Só tá precisando A mais importante A vocalista É... Eu te arrumo isso, cara Eu tenho tudo Por que você não fala comigo aqui O Sidney Maia é o cara aqui, ó Você precisar de uma gata Pro clipe Olha a Marcela É linda ou não é? É linda É só falar com ela Tá... Tá contratada Tá contratada Tá contratada Fala com a Eli Não, você tem que conversar comigo Fala com a Eli Ela que resolve Você conversa comigo Que depois Sou empresário dela Tô brincando Ô Lauro Nós já temos o clipe Já temos o clipe Tinha uma outra menina Então ela colocou a voz Quando foi pra começar O trabalho Aí ela tinha outras atividades Então, infelizmente Acabou Fica tranquilo, meu filho Quanto à produção Você conheceu o Sidney Maia agora Só uma pessoa que produz Muita gente aí no mercado Graças a Deus E tem tudo que você precisar Vocalista Back vocal O que você precisar Fica tranquilo Que esse trem aí Já tá no papo Agora canta mais pra gente aí Bora Aqui no programa Ligados do ABC Junto com a nossa querida Marcela Vamos nessa Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia E quando tem morais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Como da primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia E quando tem morais Briga de casais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Briga de casais Ela vai voltar Eu sei Como da primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não vou te buscar Obrigado Obrigado Vamos mais de música? Bora lá Vamos nessa Tamo aqui pra trabalhar Lauro Grês Cai, cai, chuva Mistura com meu branco Cai, 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 chuva Mistura com meu branco Meu amor Vou embora Por isso que choro tanto Meu amor Vou embora Por isso que choro tanto Desde que ela foi embora Minha vida é sofrer Toda pessoa que beijo Ela enxerga você Na hora que ela partiu Grande chuva que caía Eu choro a alma na chuva E ninguém não percebia E ninguém não percebia Cai, cai, chuva Mistura com meu branco Cai, cai, chuva Mistura com meu branco Meu amor Vou embora Por isso que choro tanto Meu amor Vou embora Por isso que choro tanto Cai, cai, chuva Mistura com meu branco Cai, 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 chuva Mistura com meu branco Meu amor Vou embora Por isso que choro tanto Desde que ela foi embora Minha vida é sofrer Toda pessoa que beijo Ela enxerga você Nela enxerga você Na hora que ela partiu Na hora que ela partiu Grande chuva que caía Eu chorava na chuva E ninguém não percebia Cai, 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 chuva Mistura com meu branco Cai, cai, chuva Mistura com meu branco Meu amor Meu amor Vou embora Por isso que choro tanto Meu amor Vou embora Obrigado 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 Canta um trechinho Ela foi embora Fica tranquilo Faz assim ó Daqui a pouco Senhor meu pai Seus cabelos já grisalho Essa pessoa que falo Mora no meu coração E quantas vezes caiu Se levantou Pra família não faltou Na mesa a refeição E hoje com a idade avançada Essa sua voz cansada Pouco dá pra se ouvir O seu olhar Frágil e distante Fechado o seu semblante Quase não te vê sorrir Meu papaizinho Razão de minha vida A pessoa mais querida Na terra Deus deixou Sou o segmento De sua geração Existe o erro Pra ter o perdão Pai, perdão quando errei Quando e onde não sei Talvez não foi a maneira certa Não foi a maneira correta Mas a palavra certa Sempre te amei Muito bonito Uma salva de palmas Já tá gravada essa música? Ah, tá no CD Tá no CD O que você vai cantar pra gente agora? Agora de Rio de Janeiro Salimões Madrugada triste Tá certo Deixa eu só Só ler uns e-mails aqui Rapidinho Que o trem aqui funciona, viu? Tá à vontade O pessoal fala Que não dá audiência O programa de internet Aqui a gente recebe e-mail Do Brasil inteiro Graças a Deus De todos os programas Que eu venho passando Ultimamente Eu fiquei feliz E tá no seu programa Cara, é um prazer Recebê-lo aqui Não é, Marcela? Não é bacaninho O trabalho dele? Então é assim De Santo Amaro A Renata diz assim pra gente Não perco um programa Ligados no ABC Obrigado, minha linda É um prazer Que você assista O nosso programa A Carmen diz assim Que fica esperando O programa Ligados no ABC Obrigado pelo carinho Viu? Catarina Parabéns pela musicazinha Batista Música romântica Linda Sucesso Parabéns, hein? Você viu você Tá fazendo sucesso Ô, Lauro Canta mais pra gente Depois Você vai enfrentar As crianças Que vão fazer Um monte de perguntas Pra você, tá? É um quadro especial Que nós temos aqui Onde a energia Das crianças Assim É coisa linda É coisa bacana Aí as crianças Vão fazer algumas perguntas Pra você Você vai participar Do Momento Kids aqui Canta pra gente Lauro Reis Ligadinhos no ABC Vamos nessa É isso aí Onde anda você? Em que atalho Eu lhe perdi Será que está Sozinho Como eu vivo Sozinho Aqui Se eu disser Que encontrei Em outro alguém A direção Vou mentir Pra mim mesmo Tentando enganar Meu próprio coração Uma madrugada triste Saudade da estrela Que um dia eu perdi Uma madrugada triste Só a lua enxuga Meu pranto Falta você em mim Uma madrugada triste Onde anda você, em que atalho eu lhe perdi Será que está sozinho, como eu vivo sozinho aqui Se eu disser que encontrei, em outra alguém a direção Vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração Uma madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu perdi Uma madrugada triste Só a lua enxuga meu pranto, falta você em mim Só a lua enxuga meu pranto, falta você em mim Obrigado! Obrigado! E você já tem um DVD, é isso, Lauro? Isso, temos o DVD. O DVD é um segmento do CD Só que eu fiz o CD para mostrar o trabalho em banda Aqui temos a banda completa Então só estamos faltando algumas pecinhas Ô, Lauro, você aqui, nesse DVD, são só quatro composições suas O resto são músicas conhecidas São Porque eu quis mostrar o meu trabalho como compositores E mostrar o meu trabalho que eu não... Não é só como composição, como também faço a apresentação Como cantor Olha, é um prazer tê-lo aqui no programa Ligados no ABC O prazer é meu Satisfação, viu? O prazer é meu Quando quiser o meu retorno, só me convidar, eu estarei de volta Fica tranquilo, daqui a pouco nós vamos para a entrevista Você vai sentar, as crianças vão conversar com você É muito gostoso É a maior audiência que nós temos aqui no programa E como eu já acabei de conversar com a nossa querida Eli Nós vamos sentar e vamos gravar um CD De acordo com a produção de Cine Maia, beleza? E eu tenho uma música que eu acabei de escrever essa semana Tá quentinha É bem estilo sertanejo Não sei por que que me chamam de caipira Não sou caipira, sou apenas um lavrador São estas mãos que prantam os alimentos Que cheguem em sua mesa, senhor E assim pra frente Oh, que bacana! Vamos gravar isso daí com arranjos lindíssimos Que tem o rapaz, o maestro que trabalha comigo Faz os arranjos É sensacional Ele faz cada arranjo lindíssimo Vamos fechar esse trem aí, rapaz? Então, eu fiz um convite Para uma dupla, Marcelo Viola e Ricardo Não sei se você conhece eles Eu fiz um convite que são já umas duplas consagradas Para fazer uma parceria numa música minha E eles toparam para gravar Puxa, que bacana, Lauro É isso aí Amizade é tudo, né? Estamos trabalhando Uma salva de palmas, Lauro Reis Aqui no programa Ligados do ABC Obrigado, Lauro Obrigado, obrigado Já, já então a gente vai conversar mais, tá bom? Obrigado Que bacana, gente Ligadinhos no ABC aqui Eu quero que você mostre eu e a Marcela aqui, por gentileza Aqui, esse é o CD do Lauro CD do Lauro Reis Onde ele tem quatro composições E as outras músicas são regravações Onde ele mostra o trabalho dele E mostrando essa menina lindíssima Como a Marcela é bonita, né, gente? Isso é para embelezar o programa Ligados do ABC para vocês, tá bom? Porque agora nós vamos receber novamente a Stephanie E as meninas dançando para a gente aqui no programa Ligados do ABC Stephanie Nicodemos Vamos nessa! Eu te conheci Foi tão bom pra mim Nem eu sei por que razão Eu fui ficando assim Perto de você Minha timidez Me calava sem me abrir Vontade de dizer Meu primeiro amor O meu coração Bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça Me ensina a te amar Pega em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Como vou falar Como vou falar Desse meu amor Toda vez é sempre assim Eu fujo de você Talvez por eu ser Então menina assim Não consigo encontrar Coragem pra falar Meu primeiro amor O meu coração Bate por você Bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Estou te amando Estou te amando Me abraça Me ensina a te amar Pegue em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Primeiro amor Primeiro amor É verdade Tinha esquecido Desse detalhe Tá certo O que você vai fazer agora pra gente Vou cantar Ah você vai cantar Sim Jura Juro Eu estou brincando com você Manda um alô lá Para o pessoal que está te assistindo Sua família não está te assistindo Um beijo Um beijo E um grande beijo Um grande beijo pra minha mãe Que está seguindo a carreira comigo Um beijo mãe Você ainda aguenta a sua mãe? Aguento Onde você vai Se sua mãe está atrás Você não fala pra ela Não mãe Deixa que eu vou sozinha Ah não Melhor com ela Brincadeira Você sabe que eu sou brincalhão né Sim Então vamos lá Vamos de música Stephanie Nicodemos Vamos nessa Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Olha potoque, 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 potoque Segura a gotinha Se não cai no galope Potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha Se não cai Na palmadinha não Na palmadinha Na palmadinha E na palmada Sou eu na palmadinha Na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Olha, patoque, 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 patoque Segura a gatinha Se não cai no galope Patoque, 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 patoque Olha, segura a gatinha Se não cai Na palmadinha não Na palmadinha Na palmadinha E na palmadinha Sou eu na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Vamos aplaudir a Stephanie Nicodemos Obrigada Ô Stephanie, é verdade que você tá noiva já? É verdade, gente Ó, vocês pensam que é brincadeira? Ó, olha aqui, ó Eu não sei como é que a mãe dela deixa Como é que é o nome do seu namorado? Conta pra todo mundo Guilherme Vocês tão pensando que é brincadeira? E ele é cantor também Eles fazem parceria Ele é fulho de tudo quanto é programa, né? Uhum Você não fica nem vermelha? Hã? Quantos anos você tem, Stephanie? Dez Mas é namorinho de criança, né? É namorinho de criança É brincadeira que eu tô falando, né, gente? Calma aí Stephanie Agradecimentos Fica à vontade Obrigada por estar assistindo O programa Aqui E é um prazer estar aqui De volta, Sidney Stephanie Eu quero agradecer você, linda E A gente ficou bastante tempo sem se ver Mas eu tô muito feliz Por você ter vindo aqui Você sabe que eu já convidei antes Mas você estava com compromissos aí Com Televisão grande Aí não podia vir, né? Mas tudo bem Um dia veio É Tudo de bom pra você Sucesso Uma salva de palmas pras meninas Obrigada Valeu Tchau, gente Vocês voltam, tá? Ó É Bom, agora Neste momento Nós vamos para o momento Kids Onde É um dos momentos mais esperados Do programa Nós Vamos entrevistar hoje As crianças vão estar entrevistando O Lauro Reis E também a nossa querida Zinha Batista A Zinha Ó Ela disse que vai falar hoje pra caramba Diz que vai Vai contar a história da vida dela Como ela começou O sonho de infância Vem pra cá, então, hoje Vem pra cá que vocês vão Vão curtir Demais Esse trabalho Dá um cantinho pro Sidney Maia aqui Poxa Posso sentar, não? Bom Então, estamos aqui no Ligado na ABC No programa Ligado na ABC Com o momento Kids É Com a Zinha Batista E com o Lauro Reis É isso aí, Thaís Como é que você passou a semana, Thaís? Bem? É O dia dos pais, né? Eu fiquei O dia dos pais inteiro Praticamente Enxergar o saco do meu pai Thaís Coitado É Que foi no No sábado Foi o casamento do meu tio Aí no domingo A gente fez um almoço Lá do dia dos pais Aí eu ficava Pai Vamos ali comigo? Pai Vamos ali? Pai Vamos jogar futebol? Pai Pai Então você grudou no seu pai Então foi um dia maravilhoso Não, mas ele queria assistir o jogo Aí ele Me deixa em paz, menina Eu vou depois Mas eu quero agora Vai assistir o jogo depois Ver o resultado na internet Mas não quero saber o resultado na internet Quero saber agora Tá certo, Thaís O negócio é isso Eu queria desejar um feliz dos pais Para os pais do mundo todo Também Para as Pessoas que não Tem pai Que já faleceram Os pais que ainda não As pessoas que ainda não tem o pai No nome do Do RG Nossa Você foi profunda agora, hein, Thaís? Obrigada Você foi profunda Bom Bianca, tudo bem? Tudo E aí, gatinha linda Você conta de bom? Eu conto que E eu vou dançar No Paulo Machado Mas eu não sei que dia 19 de outubro São Bernardo São Bernardo Mágico de Oss Tá ficando chique, né? Então tá bom E você, Nicole, tudo bom? Tudo Tava com saudade de você, sabia? Eu também Poxa, quanto tempo sem te ver Eu vim todas as quartas Mas pra mim Eu já sinto saudade Se for um dia Só já sinto saudade Ah, tá Desculpa Você viu, né? As crianças me quebram mesmo Bom E nós estamos aqui, Lauro Esse é um momento Em que as crianças Dominam o programa Né? Então veja bem Esse é o Lauro Reis Nossa queridazinha Batista Thaís Eu quero que você comece É... Entrevistando Nosso querido Lauro Reis Faça uma pergunta Inteligente Tá? Gente E lembrando a vocês Que a Marcela Hoje está aqui com a gente Né? Nossa lindíssima Assistentes de palco Daqui a pouco Um de cada vez Primeiro o Lauro Eu quero que você Converse com o Lauro E faça uma pergunta Bem inteligente pra ele Vai lá Bom, eu queria saber Se você tem filhos Tem Tem um casal de filhos Menino e uma menina Menino e uma menina É isso É mais uma? Vai lá Caprichei É... Qual foi... Os seus filhos gostam de cantar Igual você? Não E eles curtem É rock Rock Pagode Não tem nada a ver Você não gosta de rock Nem de pagode? Pra mim cantar não Eu curto pra curtir Mas não que... É só pra escutar Não pra mim cantar não Pra cantar não dá certo Tá certo Ô... Minha querida Nicole Eu quero que você faça Uma pergunta Pra Zinha Batista Tá? É um sonho de criança Pra você cantar? Não entendi É um sonho de criança Estou conseguindo agora Meu sonho de criança Você entendeu Nicole? É um sonho de criança Da Zinha Batista Gravar um CD É... Ela me foi apresentada Por uma pessoa Em que eu Estava produzindo O CD do filho dela Estamos realizando O sonho E o que é mais gostoso É que a Zinha Canta Composições dela mesma Então É... E uma vida só de amor É uma música Que tá fazendo sucesso Teresinha É ela que compôs Canta um pedacinho Interesse do espectador Uma vida só de amor Vai lá Toda vez Que eu olhava Pra você Tantas coisas Eu queria te dizer Eu pensei Que pudesse te esquecer Eu me preparei Esperei Pra esse dia chegar Vamos aplaudir A Zinha Batista Quem sabe faz ao vivo Né Zinha É... Bom Bianca Você já tem uma pergunta Na cabecinha aí Pra fazer Pro Lauro Faz uma pergunta Bem legal Tá Pro Lauro Reis Vai lá É... Que música mais Você gosta de cantar Qual a música Que eu mais gosto De cantar É... A música de trabalho Minha É a chuva É a música Que que é isso? Isso Canta um pedacinho É, por favor Cai, cai, chuva Mistura com meu pranto Cai, cai, chuva Mistura com meu pranto Meu amor Foi embora Por isso que choro tanto Minha namorada foi embora Por isso que... Por isso que você chora tanto Por isso que eu choro tanto Posso te contar uma coisa? Pois não É... Meu pai Ele já ouviu essa música E ele gosta Já ouviu essa música E disse que gosta O rádio Olha que bacana Que ótimo Eu fico feliz Ô Lauro Como é que esse momento É um momento Que a gente confraterniza Onde é um momento Que a gente conhece mais o artista Porque o artista Vem e só canta Se apresenta Então o telespectador Fica sempre curioso Agora eu quero que você, Lauro Faça uma pergunta Para a nossa querida Lindíssima assistente de palco Marcela Faça uma pergunta Para ela, por favor Você é modelo? Sim, eu trabalho como modelo Faço eventos Fazer eventos como dançarina Ou como modelo? Então, é eventos Feiras, feiras de carro Automóvel, motos E tiro bastante fotos E também estou agora Trabalhando aqui com o Sidney É isso Ela começou agora Como assistente de palco Aqui no programa com a gente Eu a trouxe Porque É uma moça lindíssima, né? Fala a verdade Uma moça lindíssima Que veio acrescentar no programa E eu fico muito feliz Que ela esteja aqui com a gente Nessa noite Agora, Marcela Eu quero que você Faça uma pergunta Para a nossa queridazinha Batista Por favor A senhora pretende continuar Nesta área artística Ou você já tem algum Algum outro plano Assim, em mente Algum segundo plano Não, pretendo continuar, né? Não, pretendo continuar Então, boa sorte Ela está gravando um CD comigo Com dez músicas, né? Nós já estamos na quarta música E logo, logo já vai estar com o CD Com músicas próprias, né? Um CD todo autoral Vai ser muito bonito o trabalho Eu quero que eu tenha perguntado para ele Isso, Zinha Vamos lá, então Então, é? Nome dele? Lauro Reis? Então, é Essa é a sua voz Roseirão, né? É sua mesmo? Você trabalhou em cima dessa voz Para ter esse Roseirão? Não, é minha mesmo É natural Por isso que fica Ela fica até meio Estranho para trabalhar Nossa, é muito linda Para trabalhar solo Ela fica até meio Roseirão mesmo Pode usar ela para alguma coisa Essa voz Ela Ela daria muito A minha voz Daria muito Para trabalhar em dupla Então, mas é um roseirão Por isso que eu queria Uma vocalista feminina Para poder amenizar um pouco A minha voz É muito linda Como solo A minha voz fica muito Meia Muito grave Não, é muito bonita a sua voz O seu trabalho é muito bom E Nós não nos conhecemos por acaso A Elis já tinha falado Já Bom, já era para você ter vindo Bem antes Aqui no programa Veio duas Duas vezes E Acabou Eu fiquei doente Infelizmente Isso acontece Mas agora deu certo, né Laura O que importa é que agora deu certo A chuva é só para abençoar Graças a Deus Estamos precisando O que a gente faz sem a chuva Principalmente com essa seca Precisando de água Todo mundo com problema respiratório Por causa desse tempo seco Thaís Vamos conversar Vamos conversar Dona Thaís Me diz uma coisa Você já está comigo já Há uns Uns dois meses Dois meses? Dois meses É, por aí E O que que você está Como você está se sentindo aqui no programa? Você sabe que você recebe bastante e-mails O pessoal gosta muito de você Sim, é porque Antes de eu entrar no programa Eu ficava assistindo vários programas Eu Mãe, eu quero estar ali Mãe, eu quero estar ali Aí Aí surgiu a oportunidade De participar com o Rússio Mãe, eu quero ir Lógico que eu quero ir Que é um programa Eu sempre quis ir Um programa Aí Acabei ficando Eu gosto muito daqui É como Uma segunda casa pra mim Além da escola Você sabe que eu sou Eu gosto muito de você Eu quero que você permaneça aqui no programa Eu também adoro o programa É, cada Cada convidado aqui Que eu adoro É, adoro a Zinha Todos aqui Adoro você Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz que você se sente bem aqui no programa É isso aí É isso aí, Thaís Gostei da sua resposta E essa coisa linda aqui, ó Bianca Diga aí O que que foi? O que que foi? Ela tá Ela tá Sossegada, né Laura? Você viu? Ela tá Participaram do mesmo evento que você Você não sabia? É, por isso que Você tava lembrando? Eu tinha visto a Bianca Mas a Nicole A Nicole eu não tinha visto Eu não sabia Por quê? Ai, também é muita gente, né? Porque foi assim mesmo Que eu e a Nicole se conhecemos A gente virou amigas Ah, vocês viraram amigas lá no Você não lembra da Marcela no concurso? Sim Ah, você lembrou dela? Ela participou Você lembra dela, Nicole? Sim Eu lembro que ela ficou sozinha Ficou sozinha? Como assim sozinha? Ficou sem criança Você ficou sem uma criança? Não, eu A que desfilou comigo Foi a que ficou em segundo lugar Na categoria dela Ah, eu acho que você confundiu um pouquinho Bom, gente Vamos voltar aqui na concentração Porque afinal O Lauro veio Ô Lauro, você é de que região? Eu sou de Santa Fé do Sul De Vila e Mato Grosso Eita, nós Depois de São José de Rio Preto Minas, São Paulo e Mato Grosso Mas você mora aqui em São Paulo atualmente? Moro em São Paulo Moro em São Paulo Ah, que bacana, rapaz Toda essa experiência que eu estou adquirindo aqui em São Paulo Bacana Nós vamos Já marcamos uma reunião ali com a Eli Nós vamos fechar uma produção musical aí contigo Vamos fazer um CD só autoral seu Coisa mais linda do mundo Fazer uns clipes legais aí Levar essa moça lindíssima para participar aqui Eu já estou no mercado já, Lauro Com produção musical já há mais de 20 anos Graças a Deus Já produzi muita gente Eu sou co-produtor do CD Do... deixa eu só lembrar da dupla É... Doni Rei Já ouviu falar do Doni Rei? Doni Rei fez muito sucesso nos anos 80 Eles fizeram... Dario e Doni Rei A dupla Dario e Doni Rei Fizeram... Participaram de todos os programas de televisão Fizeram muito sucesso nos anos 80 E aí... Mas a vida às vezes é um pouco ingrata com o artista, né? Às vezes o artista sai da mídia e tal Então eu fui co-produtor no estúdio BR-100 Que é um dos melhores estúdios que nós temos em São Paulo Onde gravou Eduardo Costa Onde gravou Zezé de Camargo Muita gente fez CD lá Então eu fui co-produtor do CD deles Tenho muita honra de falar disso aí Então a gente tem uma bagagem muito grande Vamos só... deixa eu só ler uns e-mails aqui, Lauro Que é importante para o programa Veja bem De Aracaju, tá? De Aracaju, Melissa diz Sidney, quero parabenizar a todos A todos do programa Porque está muito bom Linda, um beijo para você, Melissa Nós recebemos e-mails realmente aqui do Brasil inteiro Graças a isso Parabéns O programa Ligados no ABC É visualizado pelo mundo Perguntaram outro dia para mim Não, pelo mundo não, pelo Brasil Por que programa Ligados no ABC? Eu sou da região de São Caetano do Sul E eu tenho um amor pelo grande ABC enorme Mas não quer dizer que o programa está ali Só abrange o ABC paulista É ABC paulista e o mundo Entenderam? É uma homenagem ao ABC paulista Pois eu nasci em São Caetano do Sul Fiquem sabendo agora Para quem não sabia, tá? Ah, somos praticamente vizinhos, né? Moro aí perto Não é tão perto Rio Grande da Serra não é tão longe, não É, né? De São Paulo a Rita diz Thaís, você é uma gracinha Muito fofa E o Lauro, me lembro o Sérgio Reis Olha aí, Laurão Para você, hein? Que bacana De Campinas, Ivete Lauro, parabéns e sucesso Obrigado Olha aí, tá vendo? Não é brincadeira O programa Ligados no ABC, não Um abraço pessoal de Campinas Ah, deve ter parênteses lá De Santo Amaro de Nova Renata Não perca o programa Ligados no ABC Renata, eu gostaria de conhecê-la, viu? Manda, manda um e-mail Um e-mail para mim Ó, é assim, ó Sidney Maia Com Y Arroba Hotmail.com Manda um e-mail para mim, Renata Manda uma foto sua Que eu vou exibir aqui no programa, tá? De São Paulo a Carmen diz Boa tarde Bom, esse da Carmen já foi Já foi lido, já Não, legal, bacana A moça falou assim que eu sou fofa Muito obrigada Mas é porque ela não me viu com raiva Quando eu acordo, tipo É... É... E as minhas são chatas Me deixam em paz Thaís, senta um pouquinho mais pra frente aqui Thaís, vem cá Senta um pouquinho mais pra frente Eu saio... Quando eu acordo Eu sou muito estressada Eu puxei pro meu pai Quando eu acordo Eu acordo que nem ele O mais estressado Eu saio gritando com todo mundo Thaís, o que que é isso, Thaís? Não pode Não pode Vejam essa carinha linda Você... Ó, eu quero lembrar vocês que O grupo Peteca tá voltando aí Com novos componentes Onde a Thaís É... E a Nicole acabou de gravar comigo Viu? A Isadora Essa menina linda Acabou de gravar comigo Vai... Ó, vai ser... A Isadora também, né? A Isadora não A Isadora não Ela não veio São só vocês mesmos, tá? Então, Zinha Você quer falar alguma coisa Pro telespectador? Mandar um beijo pra alguém É... Algum agradecimento Afinal, você tem muitos amigos Que eu sei É, eu quero mandar um beijo Né? Pra as pessoas que estão nos assistindo Falar que muito obrigado, né? Por estar assistindo E um beijo E um abraço Tá certo Lauro Suas considerações E... Voltando ali na... Na música E... Todo esse trabalho meu O DVD e o CD Foi produzido em Campinas Que bacana E... Onde que é feito o trabalho lá De Chico Amado Xodó Eu regravei três músicas dele De Chico Amado Xodó Contralização deles E o Durval e Davi Também fazem o trabalho Nesse estúdio Olha que bacana Inclusive eles Temos um projeto aí De a gente gravar uma música Junto com o Durval e Davi Também Muito bacana, hein rapaz Estamos correndo atrás Não, o negócio é esse De deixar um CD seu Só de músicas autorais Com arranjos lindíssimos Do maestro que trabalha com a gente lá Você vai voltar aqui logo, logo E vai... Vamos lançar esse CD E... Quero mandar meu abraço A todo mundo que está nos assistindo O seu programa O seu programa do CD Meu abraço a todos Seja bem-vindo Se eu for citar nomes aqui Vai ficar alguém sem citar Vai ficar bravo Até para o meu cachorro E para a minha sobrinha Nossa, quem é esse João? O teu cachorro está te assistindo também? Que legal Não Quem é esse João, Nicole? Meu amigo É o amigo dela, Thaís Thaís Que que é isso? Com ele Não deixou vocês para o shopping com ele? Não É porque... O anel de amizade Anel de amizade? Thaís Você está muito saídinha, Thaís Bianca É... Pode chorar uma coisa? Pode É... Mas... Umas três E uma pergunta É... Sabe Você está me deixando com sono Eu? Por quê? Porque Eu estou Eu tenho essa hora de dormir E... Sábado Eu sempre Quando eu acordo Falo assim De madrugada Mamãe Quero ir para a sua cama Aí eu vou lá Aí meu pai Aí meu pai acorda Aí Acorda estressado Aí eu fico Dormindo até uma meia hora da tarde Aí Eu pergunto Para o meu pai Se ele dormiu bem Se não Aí ele fala Que não Aí A outra pergunta Para você É um desafio Que pergunta você vai fazer para mim? Não vai perguntar a minha idade Pelo amor de Deus Não Não é isso É... Não Não, não sou casado Não é isso Você mesmo Que eu preciso falar Com você Sim Sim, 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 sim Você Que idade você tem? Bianca Deixa eu Deixa eu Continuar o programa aqui Caiu um lenço aqui Pera aí só um pouquinho Ô Sidney Sabe aquele negócio da novidade? Hum Então Eu uso óculos Faz É um ano Faz um ano Que eu uso óculos Ontem Eu tive que ir Eu tive que ir No médico Bem cedinho Eu fiquei umas meia hora Lá no hospital Quando eu cheguei Lá Quando eu ia entrar A moça falou assim Ah, o oculista Não é que não É lá no centro Ah, não Aí foi eu Meu pai Eu avancei Então eu tive que Delatar a vista Tive que aumentar o grau Não enxergo de perto É mesmo, Thaís Ué, mas são coisas Da vida isso aí São coisas normais Não são? Eu achei Que na hora que ele Ficou assim Me achando Pai, eu vou tirar o óculos E vou parar de usar o óculos Aí ele Aumentou o seu grau Não Não é possível O Lauro deve estar Aqui as crianças Esse momento Das crianças É gostoso É uma energia gostosa As crianças são puras As crianças são sinceras Os adultos mentem E as crianças As crianças são sinceras Exatamente Eis a questão Marcela Fala o que você quiser Para o telespectador Ali, Linda Bom Estou muito feliz De estar aqui Essa noite Com essas crianças Maravilhosas Aqui Com o nosso Apresentador Sidney Maia Com o nosso Cantor Que a gente recebeu Hoje Quero parabenizar ele Pelo talento dele Desejar boa sorte Dizer o que ela disse Aqui Que ele tem Uma voz muito bonita E que Para ele investir Que tem sucesso É isso aí Obrigado Vamos aplaudir No momento Kids Quero agradecer A Bianca Nicole Quero agradecer A Zinha Batista A nossa querida Marcelo Lauro Reis Porque agora O programa Precisa Com licença Continuar O programa Precisa continuar Né E Bom Pessoal Tem mais e-mails Aí Não tem nada Agora Né Bom Nesse momento Então Eu quero agradecer O apresentador Cadê o apresentador Sai Quero agradecer A nossa querida Deia Magliani Tá Que sempre vive Mandando crianças Aqui pra gente Deia Muito obrigado Por você estar Mandando as crianças Para participar do Momento Kids Tá E quero dizer também Que quem quiser participar Do editorial Da Deia Magliani Vai ser dia 24 Agora Né Então gente Fiquem ligadinhos Aí no Face Deia Magliani Tá Procure que é muito bacana O trabalho dela Bom Gente Nós vamos receber Agora uma garotinha Que canta 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 E encanta Nós vamos receber Com muito carinho Vem pra cá Vem pra cá Tudo bem com você? Eu quero que você fala Pro telespectador O seu nome A sua idade E tudo que você já fez Vamos conversar um pouquinho Hoje aqui Tá bom? Tá Então pode falar Eu sou a Lavínia Tenho nove anos Eu gosto muito de cantar Eu gosto muito de cantar Eu gosto de estudar Eu gosto de brincar E gosto de Só isso Você gosta de brincar Do que, Lavínia? Ah, eu brinco de Yo-yo Eu gosto de Andar de skate De jogar futebol De jogar futebol Brincar de Barbie E quando que despertou em você Essa vocação de cantora? Ah, eu queria Primeiro Eu fiz um vídeo Num sítio Aí meu pai tocou E eu cantei Aí A minha tia colocou o vídeo No Youtube E me escreveu Pro Eu e as crianças No Raul Gil Aí Me chamaram E eu comecei a cantar A partir de seis anos Com seis anos Você já cantava? Sim E aquele Aquela entrevista Com a Laura Pausini Que você participou Como é que foi Essa conexão Aí pra você Porque Eu Como eu lembro Muito bem disso Entendeu? Eu estava assistindo E aí Ela cantou Você cantou Como é que foi isso daí? Ah, foi Bem emocionante Tipo Era o meu sonho Conhecer ela Aí Depois A minha tia Ligou lá Pedindo pra Ver se Eu conseguia lá Aí A mulher Lá A produtora Falou assim Que eu já podia Que eu ia conhecer A Laura Pausini Que coisa chique Que foi, hein? Menina do céu Eu sou tão fã Mas tão fã Da Laura Pausini Que Se eu visse aquela gatona Eu acho que eu tinha Um troço no palco O que você vai cantar Pra gente hoje? Really don't care Da Demi Lovato A música nova dela É com você, linda Muito obrigado Por ter vindo, viu? Aqui no programa Ligados no ABC, tá bom? É com você então Vamos nessa Música Música Ligados no ABC, tá bom? Ligados no ABC, tá bom? Música 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 Música Ligados no ABC, tá bom? Música 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 Ligados no ABC Ligados no ABC, tá bom? Música 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 Tudo bem e você? Prazer tê-la aqui no programa. Olha, eu já queria que ela estivesse vindo bem antes. Mas tudo tem sua hora, né? Seu nome é? Meu nome é Jenny. Ô, Jenny, canta pra nós que eu quero ver essa herança aí. Da onde veio? Assim, criança, né? Gosta de puxar o saco da mãe. Eu não sou cantora, não, mas eu gosto. Gosto de brincar com elas. Na verdade, a Lavínia resolveu seguir um ritmo musical um pouco diferente daquilo que eu curto e ouço mais, porque sou de Minas, da Roça. Mas eu sou super fã e o que ela escolheu eu tô aí pra apoiar. Bom, falando que sou de Minas e sou da Roça, vou dar uma palinha de Paula Fernandes, Celeiro de Minas. Eu nasci no celeiro, na arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, vi brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Amo Minas Gerais e amo São Paulo, que nos acolheu com todo carinho. Mas eu não sou cantora. Vamos aplaudir! Que bacana! Muito obrigada. Essas coisas acontecem aqui no programa Ligados no ABC. Você sabe que... É assim, mãe. Eu sou uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa que gosto de ter pessoas, de conhecer pessoas, de apresentar talentos. Que isso... Tem muita gente com talento, né? Nesse Brasil afora. Eu agradeço demais por ter trazido essa... Ela é um fenômeno, na minha opinião. Ela é lindíssima. Você vai cantar uma da Laura Pauzini pra gente hoje, né? Não tá preparada? Não sei. Ah, tá bom. Então faz o seguinte. Enquanto sua mãe prepara o CD, eu vou conversar um pouquinho com a Marcela aqui. Vamos aplaudir então, Lavine Aizar, aqui no programa. Já já você vem, tá bom? Já já você vem e vou te chamar de novo, tá? É isso aí, gente. Você viu que surpresa? A filha canta a barbaridade. E já herdou... Lena, faz essa gentileza pra mim aqui. Isso. Marcela, vamos ler uns e-mails aqui. Olha, é... E-mail de Teresópolis. Carlinhos, para Zinha Batista. Zinha, muito maravilhosa. Que apresentação humilde, muito simpática. Tenho certeza que vocês serão um sucesso. Carlinhos, de Teresópolis. Olha a Zinha. Do Rio Grande. Daiane e Thaís, você está linda. O programa está ótimo. A todos, parabéns. Então, tá bom, tá ótimo. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com a Marcela, que o telespectador tem certeza que quer saber um pouquinho mais sobre essa moça lindíssima, né? A idade, ela tem 15 anos. Ela já falou aqui outro dia. 15 anos. Não dá nem pra perceber que você tem 15 anos. É um mulherão desse tamanho, 15 anos de idade. Quando despertou em você essa vontade de ser modelo? Bom, na verdade, eu... Desde que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, eu sempre quis. Na verdade, quando eu tinha 5 anos, a partir daí, eu sempre quis seguir essa carreira artística. Mas eu não sabia realmente o que eu queria. Se era ser cantora, ou atriz, ou modelo. E eu ficava em dúvida. E aí, quando eu fiz 10 anos, um primo meu conheceu uns contatos legais aí e queria me colocar na área de modelo mesmo, pra mim desfilar, fazer vários trabalhos. Só que eu não aceitei, porque eu queria... Aí, quando eu fiz 10 anos, eu já queria ser cantora. Aí, antes, eu queria ser modelo. Aí, hoje, eu penso de uma forma totalmente diferente. Eu penso que o que vier pra aparecer, assim, pra mim, de bom, eu vou abraçar, se for uma boa oportunidade pra mim. E, a partir daí, vão surgindo novas oportunidades. E isso não serve só de lição pra mim, mas como pra outras meninas, outros meninos que sonham em seguir essa carreira artística. E é isso aí. E o que eu tenho a dizer também é que tem que correr atrás, tem que lutar, tem que ter dedicação, esforço. Porque um dia, um dia a gente chega lá. É difícil, mas um dia a gente chega lá. Quer dizer que você já quis ser cantora, então? Já, já quis ser cantora. Na verdade, eu sempre gostei muito de cantar. O meu sonho era ser cantora. Aí, assim, agora, o que vier surgindo pra mim, vai saber, né? Se algum dia não apareça uma proposta pra mim, eu consiga fazer um CD ou algo parecido. Mas, agora, no momento, o que eu pretendo fazer mesmo é artes cênicas, fazer curso de teatro. E ir pra frente, seguir na carreira que eu quero, ter dedicação, concentração, força de vontade. E muita fé em Deus. É isso aí. Marcela, eu agradeço muito, viu, por você estar aqui com a gente no programa. Porque o programa Ligados na ABC é um programa pra família. É um programa que quer. A semana passada, nós recebemos um e-mail muito gracioso de uma pessoa dizendo, Sidney Maia, eu gosto do seu programa porque você dá oportunidade pras pessoas, entendeu? Então, eu acho que um programa de televisão deve ser assim. Um programa onde cria-se oportunidades pras pessoas mostrarem o seu talento. Eu quero chamar novamente a Lavine Aizar, que ela vai estar cantando pra gente aqui. Vai cantar a Laura Pauzine pra gente, né? Então, Lavine Aizar, aqui no programa Ligados na ABC, cantando pra gente. Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Sílvia. Tchau. 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 Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar Se você for embora, pensar que vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar De São Paulo, Gilton diz Parabéns Sidney pelo programa Ligados no ABC, está ótimo Um abração amigo Larissa dizendo Boa noite Sidney, estou assistindo o programa, estou adorando Parabéns, sucesso Obrigado Então vamos de música para encerrar Quero agradecer a audiência de todos Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez Lembrando, todas as quartas-feiras às 18 horas Programa Ligados no ABC Eu não me fudava, era só o sucesso Mas sucesso é uma atitude inédita Como o arte em gênero E força é o capítulo, e sono aqui Escusa, sai-se, prova, insisterei De vento insuportabile Mas te amo Te amo Te amo Se lhes chamo Vabé, antico, mas te amo Escusa, se lhes chamo Excusa, se lhes chamo Eu sinto como te amo Dado emércio português Excusa, se lhes chamo Excusa, se lhes chamo Se lhes chamo Excusa, se lhes chamo Excusa4 Amém. 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 Amém.